Fala grande, sem luz! Seja bem-vindo a esse dia especial que eu vou estar trazendo um livro aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, antes de qualquer coisa, né? E se você está chegando agora, sou o Alessandro Azos, profissional em iluminação cênica, especializado dentro dessa área, há 22 anos, trabalhando profissionalmente, totalmente dedicado para isso. Então, para mim é um prazer muito grande estar recebendo você aqui no maior canal de iluminação cênica do Brasil. É o canal que você vai encontrar uma diversidade extremamente grande. Por quê? Porque eu trabalho a questão do que eu chamo de iluminação cênica moderna. E a iluminação cênica moderna, para mim, ela vem trabalhar o hibridismo da iluminação. Ou seja, de diversas fontes você consegue trazer e transpor aquilo dentro do universo da iluminação. E é isso que eu trabalho em todo o meu material. Desde 2008 eu venho trabalhando aqui dentro da internet, desde 2015 existe esse canal. E para mim é uma honra muito grande ter você aqui. E é aquilo que eu falo, bora iluminar o mundo com muito conhecimento para a gente poder discernir, para a gente poder decidir melhor sobre nossas ações dentro da iluminação cênica, beleza? Em falar em decisões, em falar em decisões, o livro que eu vou estar trazendo hoje, ele não fala propriamente de iluminação, mas ele tem a ver com algo que é muito importante que você entenda, que eu penso no seguinte, você enquanto profissional, você tem que pensar que você é um produto. Pensa o seguinte, você é um produto, você presta serviços, não presta? Então se você presta serviços, querendo ou não, você é um empreendedor de alguma maneira. Você se torna um empresário de si mesmo, o nome que você quiser dar, não tem nenhum problema. Só que por eu ter uma formação que não vem dentro tanto de uma característica artística, que a minha formação é marketing, então você pode ver que dentro dos meus vídeos aqui eu vou trazer muita informação ligada ao empreendedorismo também. E esse livro tem a ver com a questão de empreendedorismo, mas diretamente ligado ao marketing de serviços, que é o que nós fazemos. Então se você trabalha com iluminação, se você é dono de uma empresa, se você de repente presta serviço e você é um profissional que trabalha independentemente, eu acho que esse livro tem muito a te ajudar. Esse livro, eu descobri ele quando eu estava fazendo a faculdade de marketing, chama Marketing de Serviços, do Las Casas, do Alexandre L. Las Casas. Las Casas, né, gente, ele é casa normal aqui. Eu vou estar deixando depois aqui embaixo o nome dele para você ver. E Marketing de Serviços, né, o que é? Eu sei que para você pode estar um pouco complicado de ir para ver, por causa do vermelho aqui, mas não tem problema. Depois eu marco o nome dele ali embaixo, você procura. O Las Casas, ele para mim é um dos principais escritores, já escreveu há muito tempo sobre marketing de serviços. A partir do momento, o que a gente tem que entender com o marketing de serviços? Tudo aquilo que você presta, nós estamos dentro do serviço. O serviço, propriamente dito, ele não é um produto comum. Por exemplo, eu vou comprar um livro. Um livro é um produto físico. Então, eu sei que a característica de um produto físico, ah, esse livro, eu vou, ele é, sei lá, 16 por alguma coisa, é 16 por 20, 21, alguma coisa assim. Esse livro tem a capa vermelha. Esse livro, ele é um pouco mais antigo, né? As páginas estão um pouco amareladas porque ele está usado. Isso aqui são características físicas. A gente fala que é produto físico. A partir do momento que você vende o seu serviço, ou seja, aqui no caso, o Las Casas é escritor. Ele, como escritor, ele vende o quê? O serviço dele como escritor. Só que fisicamente é o livro, tá? Então, ele, e como que ele vai vender esse marketing de serviços dele como escritor? Com o livro físico. Aí, como serviço, ele vai vender o quê? Palestras. Ele vai vender as aulas dele. E por aí vai. E nós trabalhamos diretamente no mercado de serviços. Nós prestamos serviços. A gente é, a gente vende aquilo que a gente, que não é palpável. Então, é bem complexo quando a gente fala de marketing de serviços, né? A internet, ela nos possibilitou ter uma outra, ter outras formas, né? De se pensar na questão de marketing de serviços. Mas, assim, a base de marketing, ela é muito parecida. Ela só muda diversas questões. Como, por exemplo, se eu vendo um livro, como eu vendo, de repente que eu não sei qual período que você vai estar vendo, se ele vai estar disponível ou não pra venda, eu tenho que tê-lo de uma maneira física. Pra quê? Pra que quem compra e receba o mais rápido possível. Serviços, não. Serviços, por exemplo, eu vou te contratar pra um evento. Vou te contratar pra um evento. Então, eu vou pegar a sua pessoa pra você fazer, de alguma forma, uma montagem pra você estruturar meu evento, né? De alguma maneira, através da iluminação. Se você tem uma empresa, né, que você aloca equipamento, ou seja, você aloca equipamento físico, só que ela presta serviços. Por quê? Você vai lá e monta todo aquele local. Isso é serviço. Você pode ter o espaço físico pra poder alocar. Mas a ideia fundamental é prestar o serviço. Você vai lá, monta, desmonta e traz de volta. Entendeu? Diferente de um livro. O livro eu compro, ele vai ficar comigo. É o livro físico. A comida é física. E o marketing pra coisas físicas é muito mais fácil que o de serviços. E em serviços, por exemplo, eu tenho que falar pra você. Por que eu tenho tanto material aqui? Pra mostrar pra você a seriedade que eu tenho em relação da iluminação. Em relação aos estudos da iluminação. E o marketing de serviços, ele vai trabalhar isso. E ele é complexo de se fazer. Porque aqui eu vou estar trabalhando com uma questão muitas vezes ilusória. Eu vou ter que criar, por exemplo, dentro da sua mente, os 3D fazem isso muito bem. Eu vou ter que criar uma forma de que aquele serviço que eu vou prestar, aquele espetáculo, que eu vou trazer, aquele evento que eu vou criar pra você, tem que sair conforme o combinado ali. Então eu tenho uma pré-venda disso. De uma forma não realista. Isso é serviço. A internet trouxe muito isso pra gente, como eu estava falando, as redes sociais. Quando você posta, de repente, a foto de algo que você fez com a iluminação, aquilo não deixa de mostrar algo que não é real, ele pertence ao mundo real, porém, ele é uma forma de demonstração de seu serviço. Entendeu? É um pouco interessante a gente falar de marketing de serviços. E por você ter formação em marketing, quando eu li o Las Casas, eu fiquei simplesmente fantástico. Desculpa, eu achei ele simplesmente fantástico. Tanto é que é um livro que eu tenho até hoje. Esse livro é que você vai encontrá-lo em Sebo. Acho que deve ter uma edição mais nova, mas eu acabei encontrando em Sebo, que é um livro que eu acho que é de cabeceira, se você principalmente tem empresa e às vezes tem dificuldade em tentar vender o seu produto, em tentar vender o seu produto que não é palpável. Serviço é tudo aquilo que não é palpável. Entenda isso. Você é um serviço, você presta serviços. Então, eu acho muito interessante. Isso aqui é um investimento que você vai fazer, é um investimento muito baixo em vista de outros livros aqui que eu já passei para você e que eu acho que vale muito, muito a pena você ter. Eu nem vou ler partes aqui dele porque não vem ao caso, mas assim, se você buscar na internet Las Casas, marketing de serviços, você vai encontrar muita coisa interessante para você colocar no seu dia a dia e você se vender muito mais. Beleza, Celuz? Essa é a dica do livro de hoje, marketing de serviço do Alexandre Las Casas. Las Casas. E assim, eu deixo com prazer esse livro aqui para você porque assim, muita coisa do que tem aqui eu já usei. Aliás, eu uso até hoje. Ele praticamente assim, ele é a base de muita coisa que a gente faz hoje em dia na internet. E isso para mim é muito importante, eu estou trazendo esse tipo de conhecimento aqui para você. porque é para fazer com que você cresça cada vez mais no seu dia a dia dentro da questão da iluminação. Então, Celuz, muito obrigado, um excelente trabalho para você e agora bora! Bora iluminar o mundo agora com muito mais conhecimento, né? Para vender o seu trabalho com muito mais facilidade. Bora lá! Tchau!